Mas agora, gente, bora falar de saúde. Nós estamos no Junho Preto, mês que fala sobre o câncer de pele. E, olha, é um assunto que a gente precisa prestar atenção. É mais sério do que a gente imagina. Olha, conforme estimativas do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o Ceará deve registrar mais de 10 mil novos casos de câncer de pele, minha gente, até o final de 2024. A Ana Luíse traz mais informações pra gente se prevenir, né, dessa doença tão perigosa. Bom dia, Ana! Bom dia, Cleane, é isso mesmo. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo, né? Vamos começar a semana falando de saúde. Eu já tô aqui com a dermatologista Ercília Queiroz, que vai nos deixar a par do que é importante pra nossa prevenção. Como você tava falando, Cleane, o Junho é um mês voltado pra proteção contra o câncer de pele, especialmente o melanoma. E eu já quero saber, doutora, mais detalhes do o que é esse melanoma. Bom dia. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Ana. O melanoma é o considerado câncer de pele mais agressivo. É um tumor em que nós detectamos a partir de algumas pintas ou manchas acastanhadas ou enegrecidas. Podem acometer adultos na idade adulta, mas geralmente o diagnóstico também pode ser feito em outras faixas de idade. O que a gente precisa tomar cuidado é com o padrão de mudança dessas pintas. E o surgimento pode ser em qualquer área do corpo, inclusive áreas cobertas. Então, devido a essa agressividade, nós devemos manter o alerta dos pacientes procurarem auxílio com o dermatologista. E existem também algumas orientações pra esses tipos de pintas. É isso que eu quero saber, doutora. Quais os fatores de risco? O que pode nos levar a contrair o câncer de pele? Há algo que influencie? Bem, o que a gente precisa tomar mais atenção é com o índice de queimadura solar de primeiro ou segundo grau na infância. Reduzindo esse risco na infância, alguns trabalhos demonstram que a gente pode reduzir em até 80% o câncer de pele na vida adulta. Eu acredito também, doutora, desculpa te interromper, que o uso do protetor solar também faz muita parte, ajuda bastante a proteger a pele. Muitas pessoas, profissionais da saúde, até mesmo influenciadores, vêm batendo muito nessa tecla do protetor solar. Então, doutora, quando usar? Quantas vezes ao dia? Conta pra gente. Bem, o uso do filtro solar é recomendado pelo menos de manhã, antes de sair de casa e nos dias de trabalho normalmente. E se possível, reaplicar ao meio-dia. Crianças e idosos, a gente deve manter um fator de proteção mais alto a partir de 50 e não esquecer, o fator familiar é o considerado mais importante. Portanto, se você tem pai, mãe ou irmão que já apresentaram um câncer do tipo melanoma, você deve manter a atenção e manter a consulta regular com o dermatologista. Perfeito, doutora. Muito obrigada por esse esclarecimento. Eu espero que o pessoal aí de casa tenha entendido a importância dessa campanha, né, doutora? A gente tem vários meses com várias cores e junho também tem a sua cor, que é a cor preta. Então, vamos ter cuidado com a pele, vamos passar protetor, cuidado com as queimaduras, né? E lembrar que a doença, quando diagnosticada no início, tem tratamento e tem cura, não é isso, doutora? Sim, quando diagnosticado precocemente, as taxas de cura são acima de 90%. Então, é importante ressaltar que o diagnóstico precoce pode sim trazer uma boa evolução e o dermatologista está aqui com todo o equipamento, todo esse avanço no diagnóstico precoce para dar assistência para o paciente. Perfeito. Fico com vocês aí no estúdio, Bosco e Cleane. Beijo, Ana. Obrigada pelas informações. Vocês ouviram, né, minha gente? Se cuidem, protetor solar, bastante água, que vai ficar tudo bem.